E aí Estamos ao vivo Algumas confi... Opa, ao vivo já Dá uma olhada aqui Precisamos, deixa eu ver Fazer um curralzinho aqui Fazer um curralzinho aqui mano Marcelo, e aí, Lucas? Beleza mano? Eu não canto de me chamar de Lucas, caramba cara Hoje nós vamos vender o almoço pra comprar janta Que é dia de escassez Pra começar a acumular a matriz amarela Porque a gente vai precisar dela acumulada A azul tem bastante acumulada Porque a pesquisa azul A pesquisa vermelha é de boa Pesquisa vermelha é tranquilo Fala Eliezer, tudo bom? Boa tarde Fala Luiz, boa tarde E aí agora nós precisamos do que? No sistema completo Nós temos, deixa eu livrar aqui um Pera aí, deixa eu só ver aqui no sistema atualmente No sistema completo nós estamos Com 344k de ferro e 691k de cobre Vamos parar de consumir carvão aqui ó Já tem alguém aqui comigo? No jogo? Parar de consumir carvão Tirar aqui ó, os consumos de carvão Vou cortar, cortar os consumos de carvão Tô entrando já hein? Fala tô entrando e fala lá no chat também Fala Mike, tudo bom? Onde as coisas, Marcelo esconde tudo? Fala Junior, tudo bom? Então, onde mais tem carvão? Tem que parar de consumir carvão Parou, aqui ficou 84k de carvão E vamos fazer aqui um Qual é o nome? Fazer um curralzinho aqui pra Pra Dark Fog A gente já voltado pro Icarus até Quando veio curral Fazer um curralzinho pra Dark Fog A gente começar a parmar ela E só uma ativa no planeta, não é isso? É, aqui nesse planeta é uma cara É só liberar os buracos que eles voltam Então, aqui ó, vou liberar essa aqui agora Deixa essa daqui se criar Daqui a pouquinho já tô voltando com os ferro Cheio, lotado Começou cedo já rolar ele Tá pesando de cobre ainda Pronto, ele já vai começar a montar ali ó Tem pegada aí no próximo planeta Tem um laser já aqui ó Essa Dark Fog aqui, essa aqui é pra matar Aqui não é pra ficar pena Boa tarde senhores Ó Gabriel, apareceu a margarida hoje? Não foi malhar o glute hoje não? Mudou alguma coisa, Marcelo? Não, mudou todo mundo já? O cara tá adestrado É que nem a hora do Brasil, pô, deu 6 horas É a voz do Brasil É Opa, liberou a pesquisa da Liga de Titânio Então isso quer dizer que a gente tá a um passo da logística planetária Logística interestelar Já tô montando aqui onde vai ser o curralzinho já Vou pegar esse aqui que ele tá perto do... Esse aqui tá perto da... O meu não tá conseguindo conectar Vai ter alguém conectando a doação ali, tranquilo Ah não... Tem... E esse aqui ele já tá construindo já né? É, eu deixei esse aí livre Esse aí vai ser onde a gente vai farmar É que eu cheguei perto aqui Cheguei perto aqui Começou a atirar nele aqui É, não vou atirar nele não Tem que fazer torre laser Se alguém puder... Mike, você já tá no jogo? Tá falando mutado aqui Sim, já tô no jogo Eu chego no planeta e vou fazer elas Boa, boa Tô levando já bastante ferro Eu tenho duas aqui só Vou pegar... Laila Eu vi o Laila Eu vi o Laila lá no fundo Laila Laila bem baixinho O cara veio lá da cozinha Laila 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 Esquece O detalhe Eles mandaram lá ele mil vezes lá no chat Ele tá aqui né? Foi embora o Relay Começou a montagem mas o Relay foi embora Ele olhou esse monte de gente e falei E eu? Ele falou maluco Aqui não maluco Aqui não Um monte de doido Acho que ele chegou Deixa eu ver Aí chegou Beleza montou Vai montar Ele tá mendigando o Relay então Tá, tá, tá pobre A Darkfog Empobrecemos ela Caramba Esse petróleo aqui Eu posso começar a extrair todo ele E unificar um lugar só? Pode, pode Deve, Thiago conseguiu A esteira é comigo mesmo Era... Primeiro era o Ipeg Depois era que tá faltando o Nebo Se der pra trazer pra cá Todas as situações de análise aí De campo de batalha Tem aqui no planeta Eu agradeço Eu tô aqui no planeta Deixa eu ver aqui ó No primeiro planeta que domou Tem que levar alguma coisa Trás da estação de análise De campo de batalha E cobre Não esquece do cobre Ó ele angariando fungos ali ó Tá vendo ó Ele montando as partes As que tão no chão Ou tem uma fabriqueta delas aqui? Não, as que tão no chão Pode pegar todas que tão no chão Eu tô já bolando aqui o... O curralzinho aqui ó A gente vai deixar ele crescer bem Essa aqui nós vamos rodear Do Farming? É Precisa do Farming Então a gente vai precisar A gente vai precisar aqui No nível 15 ela já comece a dropar Um bagulho bom Ó no nível 15 ela já dropa o cristal Pra fazer a mineradora grande Pô eu tenho percebido que ela tá ganhando Pouco level né cara Desde que a gente logou Nível 10 Pô elas ganharam Não, não, essa aí é a espacial A espacial só ganha nível Quando você destrói a habitação de relay Ou quando você ataca ela lá no espaço Mas eu tô falando da terrestre mesmo Não, a terrestre é porque a gente não deixou elas evoluírem A gente precisa urgentemente de cobre Estamos sem nada de cobre nas pesquisas Nada de cobre no planeta Sim, tem que trazer lá do planetador Achei uma só Só uma? Vai lá no outro planeta Deve ter lá também Vai perto das torres O Mike colocou várias perto das torres Olha nos baús também Deve ter alguns baús Aqui ele já começou a montar já Agora já já começa a sair na vizinha aqui Aqui ó, já montou a primeira aqui ó Raider Camp Já já começa a sair os Raiders daqui ó Tá vendo? Já tá montando já Passando uma esteira aqui do lado aqui Aonde que não tá? Isso aqui é coisa do Ruama Perteza que isso aqui é coisa do Ruama Eu vou tarado É pra fazer essa esteira Então a Dark Pog ela dropa duas coisas que faz na... Na verdade ela dropa tudo que faz a torre A torre de laser Ela dropa a aço Ela dropa plasma inciter Dropa a placa de circuito E dropa o negocinho O Photon Combiner Deixa eu ver o que a gente pode cancelar aqui do drop dela Aqui Dark Pog drop Cancela madeira Cancela pedra né O restante a gente precisa de tudo Aí ó, boa Já tá farmando já É só colocar a estação aqui de análise Não tem nenhuma aqui comigo mano Tem alguma aqui vacilando no mapa? Pode ter, se não tirar eu já deixado uma perto de cada Consegui fazer mais duas torres de... Eu tô pegando farm aqui ó Macetosamente Ó, já consigo fazer uma torre na mão aqui ó Só do drop Eles tão dropando processador já Gabriel Porra aí sim cara Tão dropando processador mano Fala Charles, beleza mano? Não, desliga Desliga Mike Mano, já tá dropando... Mano, tá dropando muita coisa boa pra nós Já tá dropando os motorzinhos pra fazer os drones Tem o micro componente aí Deixa eu ver Eu vou ter porque ele dropa Tenho, tenho 82 Jogue no chão pra fazer as torres Torre Mike Essa torre não vai micro componente A do analista? Ah tá Jogar no chão Joguei Já bota uma atrás das torres O range dela tem que pegar na área onde o bicho tá morrendo Vou botar mais duas torres aí também Já consigo fazer mais uma de novo Fala Ed, beleza? E deu outra série de DSP Qual dela? Acabaram né? Só a única que eu parei de DSP A única que eu parei foi a primeira E a de sem logística 3000% terminou? Eu morri Eu morri Vai que você tá acamparado aí Tô pra armar né? Poxa descarado mesmo Põe bagulho pra recolher pô Então eu tô Ele tá fazendo Eu tô parado aqui pegando Pra não sumir as coisas do chão Tá marcando que tem 71 objetos no chão já no planeta Saiu nenhuma ainda aí Tá saindo já Pra eu fazer falta a placa de circuito 1 minuto Construindo esses dois primeiro Aí Gabriel, você não queria que eles subissem de nível? Dá uma olhada no nível dessa daí Como é que tá subindo a XP dela A número 2 Entendeu? Ele sobe o nível por assimilação Disturbindo o quê? A verde Construindo Põe atrás ou na frente? Ele? No alcance Tem que ficar O alcance dela tem que ficar na área onde o bicho tá morrendo Ah, pega O alcance é enorme Então pode pôr atrás das torres Só configurar ela E agora é só pra começar a brincadeira Ó, o que a gente tem que começar a fazer? A gente tem que deixar queimando o hidrogênio Ou usar o hidrogênio Não, vamos fazer o seguinte Pera aí não Mike Pera aí, pera aí As saídas delas Vamos fazer do jeito certo Não vai avacalhar tudo É, precisa ser uma saída só Da que a gente ia usando sorte pra... Isso, mas... É, mas tem que tomar cuidado aí Porque infelizmente não sai esteira de dentro dela Entendeu? Sim Vai sair tudo Tem que fazer tipo um loopzinho Isso A gente vai dar a volta nessa Dark Fog Desse jeito aqui O jeito que a gente tá fazendo a gente vai... Isso, boa Agora você entendeu Aqui ó Isso aqui É o... É a linha do Equador Aqui onde eu tô Então a gente tá no perfeito lugar pra fazer... Pra fazer separação de item Pra fazer a coisa acontecer É, no meu game solo eu peguei as torres logística mesmo Pra ficar de storage Cada uma filtrei pra receber um item que eu queria E ficou lá um bufferzão de 10k de cada item e já era Isso Mas é bom Aquele bug Que tá infinito Tem como fazer aqui também, tem não? Deixar o quê? Deixar o storage da torre infinito Aquilo é um mod que faz aquilo Não é do jogo não É um... É um... É um... Não... Não é... Não é do Genesbook não É um mod... É um mod da... É um mod... Do Blueprint Que você pode mudar a receita da... Da torre E você coloca o mesmo... O mesmo material duas vezes na torre Aí fica trocando de um lado pro outro Configurei pra nós qualzinho que a gente quer pegar Já configurei Tirei madeira e... Só tirei dois só É que tem que configurar nos troços também Eles pegaram todos Ah é? Sim Configurar só pro teu inventário Pode crer Não Você colocou aqui já Já tá configurado Eu vi que tinha madeira Ah não, eu joguei no chão madeira Perdão Não, mas ele tá pegando... Não, ele pega o que tiver... Ó, o level 15 já tá mostrando aqui Droca o cristal Vai, tem que fazer... Sorter E tem que começar a puxar Destruir os negócios Quebrar a base Pegar... As esteiras Tem que fazer... Splitter Pra ir colocando os baús em cima E filtrar os baús Entendeu? A gente já tá destruindo as logíticas aqui Tipo... Precisamos de recurso É não, pode começar a destruir o... As coisas que estão feitas O que eu vejo aqui que eu preciso já vou cortando fora É... A gente chegou no... A gente tá muito escasso A gente não tem mais cobre Será que não seria vantagem então pegar... Não, é que também... É que... Não tem um planeta com tudo mais Agora nossos planetas Então tipo... O cobre tá no segundo E o ferro tá no terceiro Tem que ir buscando na mão Ainda tem 39k E fazer a mão pra nós E buscar um pouco de cobre Lá no segundo Que a gente precisa trazer pra cá Tem splitter feito aqui, Mike? No planeta? Não achei nenhum ainda Splitter e baú pequeno A gente vai precisar bastante Baú... Consegui 12 Então, baú a gente consegue do farm De dois baús comigo... Tecnicamente o splitter também É que o splitter é um pouco mais chato Porque... Vai com ferro e pobre Alguns itens de ontem comigo Por favor Vou fazer um baú aqui Pra jogar umas tranqueiras aqui Fala Miyako Tudo bom? Boa noite Fala de aqui no farmzinho Que o Lucas fez aqui Acho que não tem splitter É, cuidado pra não zoar As puxadas que o Lucas fez aí Que depois vai ser útil esses negócios aí Agora não tem recurso Mas já já vai ter Depois a gente só liga as coisas Fica desfazendo o que o cara fez não Pô, faz na mão aí O negócio é preguiçoso Que coisa pra fazer na mão tem mais Tem Tá dropando aí no farm aí Dá pra já ir farmando, Mike Aí agora, tá vendo? Aqui dentro Dá pra pegar uma pá de item Que é útil pra garota Já tem 98 cobre nesse aqui Esse baú aqui Já tem 98 cobre E a gente pode começar até Organizar aqui Por tipo de item Que pode entrar Mas acho que por enquanto Não tem necessidade Acho que o melhor agora mesmo É só ir farmando Mas já não consegue quebrar Essa coisa de construção Ou eu que tô bugado? É o quê? Pra mim tem dois bagulhinhos De construção aqui azul, ó Não, você tá desincronizado É, você tá desincronizado o relógio Fala Pedro Tudo bom, boa noite? Marcelo, apoia por atrás Tá apoiadíssimo Fazer uma história Aí agora falta Aconteceu comigo Mesmo que fosse com o Lucas Eu caí na gravidade Do gigante gasoso Que a energia Era o próprio planeta E o cara recarregou Foi qual teta que a gente Domou primeiro? Assim já era? Nome dos planetas É piada pronta esse planeta aí Só pra avisar Só pra avisar Acabou o carvão Do combustível borrifado Tá? Boa, beleza Tá, da direita Ah, quer arrumar aqui Marcelo, o baú? Pera aí, vamos Só... Por enquanto não tem Por enquanto não tem item O suficiente pra ser um problema O mais importante É que agora o farm Tá indo pra algum lugar Entendeu? É, o total aí Tem que ser, Mike O baú pra começar A mudar de lugar Começar a fazer alguma coisa É, um, dois, três, quatro, sete, oito, oito, dezenove 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 por enquanto 32 baú por enquanto, né? Então Então o mais importante Por enquanto é Falta o que? Splinter? É, tá no Galinja? Tá no Galinja, né? Tá faltando uma van aí E Splinter, mano O cara... O jeito mais fácil de falar E o cara não consegue, Pera Ele tá precisando de uma van Pra levar não sei o que Algum garacinho O cara não consegue Consegui fazer mais 105 placas de circuito Aí eu vou só fazer no mercadinho aqui De itens Tá fazendo no filtro, né? Não, ainda não Mas já já vou começar a filtrar Ó, a filtragem pode ser assim Por exemplo, ó Por exemplo, aqui Eu quero que tire Peraí, deixa eu só É que se não tiver a porcaria Do negócio Não dá pra filtrar, né? Aí você tem que colocar uma esteira Tem que fazer uma esteira Aí com a esteira colocada Aí, por exemplo Eu quero filtrar aqui É... Agora eu tiro aqui E agora só vai virar as placas Aí aqui eu coloco Outro split Deixa eu fazer E aí assim A gente começa a separar o Z Com prioridade, né? Tem que dar sempre a prioridade Pro lado de fora Aqui, ó Ah, tu prefere em linha reta Ou posso fazer em linha dupla? Não, pode... Pode fazer... É que eu vou puxar pra trás Que vai filtrar Aumentando de novo Na verdade eu não vou... Passando do ladinho do Silo O quê? Já passa aí, dá um oi pra ele Com isso aqui no inventário Já deixa ele ativo Tá, tá Você tá no seriado errado Não, por exemplo E aí, doutor, boa noite. E aí, doutor? Boa noite. Fala, Lucas. Mesmo? Ou de verdade. Ah, temos dois Lucas aqui hoje? É, não. O pessoal adora me chamar de Lucas, só por isso. Aí, o Energy Shard, né? Beleza, com isso, já temos as duas primeiras fiadas já configuradas. Só puxar aqui as coisas erradas. Falta aqui, é só ferro, é só cobre, é só imã, vício, carvão, brido. Só trabalhando, eu lá desmontando o trabalho do... Prisma, grenade, estator, placa de circuito. Não, deixa eles, não consegue não. Não, pode deixar. Não consegue, não consegue. Pode deixar uma rampinha aqui, Lô, para o Machado poder trabalhar nesses palos. Ele tá com cara de ser o inventário de alguém. Até aqui tá tudo certo, deixa eu fazer mais pouco disso aqui. Se for no Planeta 1, eu deixei meu inventário aí. Deve ser... Nessa base aí tava fazendo splitter também. Acho que tinha mais, inclusive. É, eu não encontrei não. Lá no mercadinho? Não encontrei. O outro tu vai precisar, Marcelo? Tá bom. Mestre splitter. Mestre splitter. É, eu acho que isso aqui não funcionou. Por que que não tá entrando? Deu entrada. Será que nenhum deu entrada? É esse aqui. Errou essa esteira aqui. Pior que vai dar vica, né? Ah, droga. Tá no splitter. Aí. Por que que eu ponho pra filtrar nele? Já falou assim, entrou de tudo. Ah, é? Tá entrando aí. Ó, Mike, você filtrou alguma coisa aqui? Não. Oito pessoas no servidor. Será que aguenta? Aguenta, pô. Aguenta tudo. Tá consumindo quanto de recurso aí, Marcelo? Tô facilmente, mano. Não olhei. Tá trazendo splitter, né? Tô trazendo splitter e baú. Tá, deixa eu continuar aqui. Ixi, tem ameaça aqui no... Tem ameaça aqui no... Ixi, tem um Cloud Novaes aqui. Alguém entrou ali. Ah, acho que sou eu. Vou alterar. Vai em settings lá. Você colocou o processador aqui, Mike? É... Eu só coloquei o baú. Multiplayer. Não, pera aí. Não põe ele. Não tá filtrado. Não faz sinal que não tá filtrado. Tem que fechar e abrir o jogo, tá? Tem que primeiro puxar e filtrar. Tem que primeiro puxar e filtrar. Ah, fizeram uma farmzinha aqui elétrica. Onde que eu coloco o cobre aqui no planetão? Tá saindo aqueles voadores agora. Tá demais isso? Tá bom. Acho que vai precisar de mais coisa aqui, tá? Será? Tô dando conta, pô. Tem umas que não tá nem atirando as de trás. Tá só três atirando. Tem, ó. Mas esses voadores aí são mais rápidos, ó. Não, mas não tem problema. As torres que tá atrás, tem que fazer mais dessa torre aqui atrás, ó. Tem. Que ela que consegue. Vocês não tão nem atirando, hein, tá? Se você vê, tá três. Só três atirando. Tem que rodear ele com o laser, tá? Não pode deixar só uma entrada de laser, não. Clotins, onde eu coloco o cobre? Assim que normalizar o mercadinho... Eu mato pra aquela torre de sinal do lado direito lá, ó. Assim que normalizar o mercadinho vai ficar de bom. Pegar uns materiais aí pra fora. É que não pode deixar ele se criar, né? Tem que manter ele... É, se na verdade colocar a torre de sinal aqui, na teoria, eu mato também, né? Colocar em volta. Tem uma torre de sinal já ali. Onde ele tá indo. Isso é caro, né? É porque a torre de sinal tinha que tá aqui pra direcionar os inimigos pra cá, né? Vou até colocar uma aqui atrás, ó, pra ver se ele vem atrás dessa torre aqui de sinal. Se ficar muito longe, o negócio aqui não vai coletar os itens. Vai? O coletor pega os itens. Aí a torre de sinal é só pra... Se alguém escapar, né? É. Dá pra gente não gastar muitos recursos com as torres de sinal lá. Aqui. Tiraram o mercadinho daqui? Aqui onde eu tô aqui, ó. Aqui não, né? Ó, Marcelo, eu tô com os itens. Ah, então, ó. Aqui tinha um... A saída dele aqui, esse baú aqui, ó. Claro, eles estavam atacando aquela torre de sinal lá do lado. Não tem problema. Tem míssil pra... A entrega do cobre. Eu acho que o negócio pegou ali. Pegou? Entra baú, entra e split. É, pegou mesmo. Agora lascou pra tirar ele do loop. Deixa aí, deixa rolando. Tá no loop? Deixa rolando, deixa rolando. Só vou ajustar aqui agora. Tem cobre aqui no main bus de novo. Ó, eu tô com cobre no inventário, Mike. Onde é que tu quer que eu coloque? Ah, na fabricação. Me segue. Lá na fabricação do azul. Porcaria, ficou sem fio. Ah, aqui. Eu peguei aqui, Gabriel. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, mas deu bom. Ah, pesquisa, né? O solter do amarelo eu tenho aqui. Tem carro que tem que botar um... Aí depois dele é... Diamante, motor... E... A componente. E a pesquisa tá faltando o quê? Diamante... Bronze. Tem jeito. Diamante, motor... Componente. Aí, boa. E aí depois Plasma Insighter, Plasma... Esse primeiro planeta aqui do Dyson tá bem um Holy Custer, viu? Plasma Insighter. Eu tô limpando, pode ficar tranquilo. Holy Custer e... Depois disso é... Ô, já dá pra fabricar a torrezinha... Já dá, não dá? Pra transportar o recurso? Dá só um tempinho que já já vai dar. Ah, acho que essa dá mesmo. É... Fundação e Cristal de Silício e Motor Verde. Skip Laranja, você já tá guardando aí também, Marcelo? Pera aí. Fundação, senão perdão, Cristal de Silício. Vou colocar... Tem umas emendas de esteve aqui pelo Motor Verde. A gente tem o nosso especialista em esteve. Ó, cerquei com as torres de sinal que eu tinha aqui. Em teoria, em teoria não é mais pra vazar nenhum. Pô, se algum tiver algum descendente. Vou lá pegar o... Aumentar mais aqui pelos... Vai buscar mais... Ó, Mike, aumenta pra trás. Aumenta pra trás. Faz a curva. Tá unir o baú no meio, sei lá. Mas dá um... Dá um espacinho aqui, ó. Vou te mostrar. Aí você faz... Isso aí você dá continuidade, ó. Aqui pra trás já tem um negocinho aqui, né? Não, aqui ó. Aqui, Mike. Aqui, ó. Até um pouco mais. Pra cá, pra cá. O que que tá gastando isso aí à toa, mano? E aí você vai fazendo aqui, ó. Aí você começa daqui. Põe... Começa a pôr o splitter. Eu não faço mais aquela volta por trás, né? Eu paro. Aquela faz só pela frente agora. Motor aqui. Processador. É... Peraí que tem que ser um pouquinho mais pra lá, Mike. Vai atrapalhar aqui. Mas pode deixar. Pode continuar aí. Pode continuar que eu faço. Sem nada pra fazer aí. Faz o siga bem caminhoneiro aqui, ó. Vamos trazer no copo. Vou lá. Pode gritar no... No quatro, né? Tá onde o copo. Um. Grita um. É. Você destruiu. Por que que eu fiquei sem este tempo? É... Vou buscar ferro então. Porque... É... 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 Porque senão já já eles começam... Eles tão crescendo pros lados. Cê tá vendo, né? A gente tem que limitar eles nesse crescimento aí, ó. A pesquisa tá valenta por causa dos... Do sorter. Cês acreditam? Atualizou o sorter? É... Já vai preparando já, ô Lucas, pra fazer as torres interestelar, ó. Já é a pesquisa que tá rolando. Sim. Não, mas eu tava vendo aqui... Tipo, tem... Tinha aqui os... Os laboratórios. E eles não tava enchendo aqui. Aí eu falei, pô, tem recurso, tem tudo. Aí quando foi ver, porque eu não tava puxando o suficiente pra encher todos os laboratórios. Mas a gente colocou cobre aí agora pouco, tá? É, mas... Mesmo que tava cheio... Tipo assim, a esteira tava cheia, só que só funcionava dois... Dois laboratórios. Naso, por exemplo. Agora tá... Tá aí na potência máxima. Não precisa de tudo. O ferro tem... Um baú cheio. Cobre... Não, mano. Isso é de anel. Traz anel. Anel, cobre também. Quando não tem batalha, os recursos rendem muito. Cê tá vindo aqui ou tá voltando, Gabriel? Eu tô voltando, já com o cobre cheio. Ah, então foi tu que ativou os... A raiva aqui que tem um monte de bicho vermelho voando aqui. Eu não ativei ninguém, velho. Então... Passe aqui do lado, tinha um monte de bicho vermelho voando. Deixa eu ver se eu já não vou levar um GG. Eu passei perto. Passando perto de uma agora. Passou, não consigo clicar no... Vixe, a amarela parou. Quem que cortou aqui o... Cortou aqui o... Nossa, velho. Deixa a pega na fábrica, porque teve que sucatear um monte de coisa aí. Não, cortaram aqui a produção de diamante. Cortaram aqui a entrega de diamante, velho. Ah, acho que isso padecedeu sem querer. Com esse clique. Ih, mas não tem esteira. Dedo gordo, né? Dedo gordo. Não tem esteira verde. Tem alguém com esteira verde aí, porque arrancou as esteiras... Por isso que a pesquisa... Ainda tá rodando porque tem buffer, mas parou. Vem aqui no Marcelo, pegar. Traster... Aqui, não... Eu posso tirar esses... Essa parte aqui que tava gerando energia com... Com... Carvão? Com gerar... Com carvão, né? Tem esteira aqui. Vou pegar as esteiras aqui. Carvão acho que já tá de boa, né? Tá sustentando só o... O gel térmico? Eu só queria as esteiras. Carvão pra eu pegar aí. Vou pegar as esteiras aqui. Não, carvão nem tem mais. Motor azul, hidrogênio... Tem uma mina de carvão que esgotou. É, então. Eu vou procurar uma mais... Vamos fazer mais sete dos bagulhados. Azul, rod de... Nossa, nós cortaram o carvão todo aqui, velho. Nossa... Tem uma coisa no nível mais alto? Tem um buraquinho aqui. Já tem... Já tem uns que tão fugindo aqui, ó. Por isso que tem que circular com torre de laser... Tem. Tem carvão aqui, ô... Ô, Diogo. É Diogo, né? Isso. É Lucas, pô. Na nuvem é Lucas. É Lucas. 180 mil ainda no planeta. Deve ter... Não, tá aqui, gente. Só não tem esteira. Alguém cortou aqui... A produção tá aqui. Cortaram a esteira. Mike cortou. Dar nomes aos bois. Coisa feia, Mike. Aí corta a produção de pesquisa. É que essa foi sem querer. Essa foi sem querer. Você tem esteira aí, Diogo? Deutério e Forcentro. Verde tem. Traz aqui, ó. Vem aqui onde eu tô. Coloca aqui, ó. Tá aqui ligando ali, ó. No carvão ali. Acho que era válido fazer um upgrade aqui, quem tiver Sorter. Deixa eu achar o C, Lucas. Na parte da pesquisa aqui. Sorter 1 ainda. Tá bem lento. Eu acabei de trocar aí. Eu... Do aranja aqui. Parte do chip e do anel. Ah, tá. Eu troquei... Eu troquei na pesquisa mesmo. Ali atrás, Lucas? Daqui, ó. Daqui, ó. Daqui onde eu tô. Puxa reto aqui, ó. Até aqui, até aqui. Até essa pontinha aqui. Já achei, já achei. Oi, ó. Liberou. Liberou a torre. Abroa. Liberou a boa. Vocês ganharam alguma? Não é... Não é Genesis Book, não. Não é Genesis Book, não. É, não. Eu fiquei na dúvida que o meu inventário tava cheio na hora. Fiz ganhou. Pronto, pra larginho. Tudo com azul. Mike, o que não tem esteira é porque não é pra puxar mesmo, viu? Beleza. Ô, o carvão pingolou aqui no... Ô... Tá tudo laranja. Se parar a energia, vai cair as defesas. Fiz um gato aqui do lado, Marcelo, pra ligar. Em tese não vai parar a energia. Tá sustentando, né? Não, no 3 não tem. Acho que tá aqui no 1, né? No 1, no 1, no 1. Não, tem sim. A gente botou no 3, Jotérico. Não botou? Ó, a gente já tem grafena aqui, dropando, viu? Eu botei minhas torres em algum lugar e perdi. E já tem transfer também, Lucas, pra fazer os drones. Beleza. Tô arrumando a pesquisa aqui. O que eu fiz aqui? Eu pulei 1, mano. Tão descontrolados aqui, ó. Eles não... Eles não tão mais obedecidos. Dá o play 1 aqui. Vai morrer aí, mano. Não, não. Tô só esperando... Tô terminando aqui de fazer 7... 7 bagulho de energia pra botar aquele, sei lá. Tô numa de torre até agora. Tá legal, hein, mano. Fez, voltou a fazer... Fabricar a pesquisa. Deixa eu voltar só, hein? Mardito! É, tem que fazer de 1 em 1, mano. Não põe 10 pra fazer de uma vez, não. Quase. Tem que ver se tá dando giro aí nas coisas aí. Tá. Eu botei pra dar. Com a prioridade pro giro. Tancou a... É aqui, ó. Alguma coisa dando errado aqui. Tem que ficar energia. Depois a gente faz... A gente coloca um gerador aqui, ó. Depois a gente mete um gerador aqui. Deixa eu ver se eu tenho os itens pra fazer. Tenho. Vou fazer um aqui, ó. É mais 20 megawatts. É porque o laser não esquece, tá? Cada um é 3 megawatts. Mas aí a gente... Não, mas aí... Calma aí, Gabriel. A gente pode colocar pra queimar aqui hidrogênio. Esse bagulho aqui que dropa deles. Esse cristalzinho que dropa deles aqui, ó. Já puxar já, né? Já tá aqui, ó. Já tá no esquema. Já pode botar pra queimar se quiser. Aí é tudo energia pra nós, ó. Vou colocar mais 20 megawatts aqui, ó. Pronto. Vai parar de piscar um bom tempo agora. Então... Ah tá esse outro core destroyed aí que eu já coloco ele pra produzir energia também. Eu ia atrás dele. Aí já melhora a situação, já. Vou lá. O filtro tá feito, tá? Achei, ó. Aqui, ó. Mais 20 megawatts. Toma. Pronto. Resolvido. Não vai piscar mais energia. É, mas tem um problema, hein? Tá aumentando a ameaça espacial. Pra gente ficar quebrando ele assim, ó. Lá em cima ela tá toda atiçada já. A gente vai precisar fazer a defesa, a gente vai precisar fazer a defesa planetária. Pô, mas com a bagulho de sinal, o míssel não atira nas naves que entrarem, né? Atira, mas eles... Eu não lembro se eles vão nas antenas. Primeira onda da partilha. Eu nunca vi atirar ela espacial. Eles atacam do espaço. É, quando chegou a espacial... Sério, mãe? Era bom a gente fazer a defesa global, hein? Eu tava seguindo a série, só que eu fiz só com tiro explosivo. Quando chegou... Eu fiz uma farm. Olha essa aqui lá. Juntou ele em 100% e me atacaram. E eu não consegui fazer porra nenhuma. Não tinha um míssel feito na base. Caramba, já tá dropando o cristal, o Dark Fog. Deixa eu até aproveitar e filtrar ele aqui. Tenta desviar aí, Brutinho, quando tu vier. Eu já tô morto. Morri. Morri ali. Na barra espacial? Uhum. Eita. É, elas tão ativadas ali. Eu fui pro lado, tentei ir o máximo possível, só vi vindo um raio na minha direção e morri. A vida de caminhoneiro não tá... Eu tô trancado. O que que é esse cubo? É... O assimilador deles, né? A matriz de Dark Fog. A gente usa ela pra fazer a fábrica, os negócios mais avançados laboratórios. Quanto antes a gente der upgrade nas esteiras aqui do farm é melhor. 48. Ah não, tem que botar um baúzinho em cima dos splitter. Tem que colocar pelo menos um mic em cima dos splitter aqui, pra ele não travar. Ah, botei... Quando tem prioridade no splitter, se não tiver pra onde sair, ele trava. Ah, agora a gente tem um farmzinho, pô. É, agora vai. Ô, ô, Luca. Aí ele saiu, né? Foi buscar a mulher dele, ó. Botei. Ó, cobre e ferro aqui pra fazer pesquisa já tem, já saindo do farm aqui, viu? Placa de cobre e placa de ferro. Puxar esteira então. Não dá pra meter já um planetário logístico aqui? Não tem não. Tem que fazer, pô. Já tem, já tem recurso pra fazer. Tem? A gente tem recurso aqui. Mete um planetário e... Aqui no meio, vamos levando com as navezinhas recurso. Apertaram, onde é que a gente puxaria o gerador? A gente precisa cercar ele mais, né? Ele tá crescendo pra trás lá, ó. Pra trás lá. É, falta recurso. Não, mas tá cercado, gente. Tá, tá cercado com torre de sinal. Ele não cresce. No caso do miss. Tá tudo cercado com torre de sinal. Eu cerquei tudo em volta, pegando tipo um espaço maior. Tá fazendo uns planetários logísticos. Mas será que ele não tá vindo aqui porque a gente tá aqui? Tem atuais, tem, né? E antes ele não tava vindo aqui pra fora. Ó, a espada vai tomar um GG. Todo mundo tem míssel aí? Eu tenho. Nossa, olha o espaço aí. Meu! Nossa! Quantos mísseis cês tão aí? Eu tô com 64. Mas por que que ela tá crescendo mesmo? Ela tá crescendo porque a gente tá dando agro. Não é eles que tão vindo atacar a gente. Quando eles vêm atacar a gente, não sobe rápido. Mas toda gente ataca, destrói as naves deles, na verdade, né? Por destruição. Como a gente tá destruindo sem parar, tá subindo o tempo inteiro. Aí o esquema aqui é atirar pelo meio, é isso, Marcelo? O quê? Tanto faz, né? Tanto faz. O recurso que a gente quer. Tipo, ah, quero ferro. É, mete um planetário aí no meio e vai pergando os recursos. É, a gente vai colocar vários aqui no meio. Ó, liberou o sistema de carga de bateria aí, ó. Já tem tudo aqui no mercadinho tem tudo pra fazer. Só pra fazer. É, já dá pra fazer já a torre logística, não dá? Sim. Dá, dá. Vou pegar aqui, vou fazer umas na mão aqui. Agora a gente tá pesquisando o gigante gasdoso. Esse a gente vai ter que fazer o mais rápido possível. Solve bateria carregada, né? É. Aqui tá aparecendo literalmente um recado. Ah, quero dois desse. Dois desse. Não, tá bom essas pesquisas aqui na sequência. Deixa eu só ver se tá certo essas pesquisas mesmo aí. Tem um tarado aí que não pode ver a pesquisa parada. Tem um dedo nervoso aí. É, tem uns cabra que é perigoso. Ah, tem essa torrezinha aqui que é nova, né? Essa torre aqui. Ela deixa os bichos mais fracos. Dá pra botar fazer uma dessas. Tá faltando aquele bichinho vermelho. A gente não pesquisou ainda? Eu não sei se ela deixa mais fraco da interferência. Coletor de partícula. Vamos fazer o bando coletor de partícula? Deixa ele mais fraco. O contentor de partícula. O contentor de partícula. Hã? O contentor de partícula. O rosa. Acho que não dropou ainda. Ainda não dropou. Mas tá filtrado. Tá filtrado. Motor verde. Não, não tá dropando porque é nível 15, Lucas. Não vai dropar mesmo. Deixa eu ver o que que precisa pra fazer ele. Motor verde. Vou pro outro lado aqui fazer o chiqueiro. Ah, eu acho que a gente não consegue fazer por conta do grafeno, né? Grafeno tem. Aqui, ó. Tem um baú de grafeno já aqui. Tem 74 grafeno. Onde, Marcelo? Aqui, ó. Aqui pra aumentar cobre. Quer dizer, tá ferro. Abre o baú. Ah, tá. Peguei. Pra fazer, então. Preciso fazer uma. Boa. Tá. Nossa, tá tudo bugado. 82% hein. Tá, agora a gente vai ter que bater de frente, mano. Com a torre. Deixa eu ver se eu tenho um míssil. Eu só tenho 11. Preciso de mais grafeno. Dropou mais grafeno. Dá pra fazer mais. Deixa eu ver o que precisa aqui pra fazer a defesa. Tem grafeno aí no seu inventário, Marcelo? Deixa eu ver. Tem, 42. Opa. É, mas daí. Vai dar pra fazer duas torres. Boa, tá no baú. Abre tua tela aí. Ah, é verdade. O hidrogênio é líquido, né? Eu coloquei baú. Boa. Quem colocou aqui, valeu. Eu coloquei ele. Eu tenho mais. Vou pôr no baú aqui. Tô aguardando. Tá no bice batendo, né? Na porta. O cara botando hidrogênio em baú. Tá produzindo duas torres. Tem o deutério também, mas ainda não dropa lá. Aí precisa fazer as navezinhas deles, né? As naves planetárias. Tá dropando o motorzinho aqui, ó. Tem motorzinho, ó. 71 motorzinho. Nave planetária. Que que precisa? E o motorzão é nível 15, então não vai dropar ainda. A gente não abriu a nave planetária? Ah, não. Era só aqui. Ok. Ah, dá pra fazer algumas também. De ferro só. Tem que cercar o crescimento deles lá por trás, lá, mano. É, eu tô indo por trás. Não pode deixar eles crescer por um lado, não. Porque se não, daqui a pouco eles estão gigantes por um lado de lá, ó. Vou deixar a traseira pelo final. Alguém tá com ferro na mão aí? Sobrando? Lá ele. Negativo. Não, desses daqui da produção, acabou tudo? Eu tô fazendo as coisas na mão aqui. Tem que na frente. Acabou daqui da frente o ferro? O segundo baú. Ah, pra mim tá madeira nele, cara. É, então. Pra mim tá com... Ele tá puxando outra coisa aqui, viu, gente? Tá puxando... Acho que não tá filtrado esse baú, não, viu? Qual baú? Esse segundo. O do ferro aqui, ó. Tá filtrado. Pra mim tá tudo ferro. Ah, ele tá enchendo com outras coisas, ele vai esvaziando, é isso? Não. Não, ele tá só ferro. Quem tá vendo minha tela aqui, ó? Tá vendo minha tela, Gabriel? Peraí, eu já vou aí. Deixa eu só destruir o canhão aqui atrás, que ele tá crescendo. Ô, Mike, tem pra você resolver aqui? Claro, eu acho que tu tá desincronizado, Lucas. É, eu tô apanhando aqui pro lado também. Cresceu pro lado também muito, já. Acho que tu tá desincronizado. Aproveita, pega o recurso aí e reloga. Peraí, pô, vou produzir. Não é bom parar esse farm aqui, não? Não. Olha, já dá pra fazer 17 na vizinha. Mano, tá decaindo a pressão minha ali. Não, tá aumentando, pô. Não tava 86? Não, tá 83.5, agora tá 85.7. Alguém tá com processador no inventário aí? Eu tenho 28. Quem tem mais? Fazer mais navezinha. Farma tem 12. Lucas, dá uma olhada também dentro das torres aí que puxa. Porque pode ser que ela já esteja começando a ficar travada já. Não, tá tudo vazia. Tô vazia. Ó, o principal aqui do meio, ó, Lucas. Ó, o processador é lá na ponta, Lucas, ó. Eu já peguei os que tinha lá. Tem sobrando mais aí? Não, tem mais aqui, ó. Eu tô vendo. Tá com D5 ou um. Não, só tinha um mesmo. Eu coloquei. Ela mesmo, mas já tá com D5. É porque eu tô com a fila de produção cheia. Se eu vou deslogar agora, não vai que dá algum problema. Deixa eu acabar de produzir, ó. Pronto, tô fazendo 40 naves. 43. Vai demorar... 470 segundos. Já volto só um minutinho. Essa nave que ele tá fazendo na local? É. Mas não é a interstellar que a gente faz? Ó, vamos espalhar mais essas torres de míssel aí pelo planeta? Na verdade, não tem míssel. Tem alguém com o cu na mão aí, hein? É, eu tô tentando entender. Eu queria falar quem é, não. Mas tem alguém com o cu na mão aí. Tá no desespero. É, dá 3% ali só falta, hein? Tá no desespero. Aí, matou tudo, ó. Acho que acabou a energia. Ô, Thiago, não faz isso, não. É, não. Eu cheguei perto, mas tava ativado. Cara, dá pra gente falar. Ó, eu acho que... Pera aí, deixa eu ver até onde vai essa. Aí, boa. Essa distância tá ótima, Mike. Muito bom. Aí só falta uma ali atrás agora. É, mas falta recurso. Tá lá, tá vendo? Ele tenta crescer, ó. A torre não deixa, ó. Perfeito. Alguém tem esteira verde aí pra levar até o... O parme tá bom, o parme tá bonito. Faz na mão, Mike. Pega ali. Quem pediu, eu tenho. Cadê você, Mike? Mike, Mike, Mike. É só atualizar esse amarelo que eles botaram. O... Onde é que tá o... Pera aí, deixa eu ir lá onde tá os mísseis. Que eu vou configurar eles pra poder atacar na atmosfera. Senão os mísseis eu não vou atacar, velho. É, eu vou atrás, então eu preciso de mísseis também, não é? O Teta-1 tem um monte de mísseis, ó. Os mísseis não estão configurados. As torres de mísseis não estão configuradas pra acertar no espaço. Ih, cadê os mísseis daqui? Tá bom? Pois é, eu falei. Vou lá no Teta-1. Não tá fabricando o motor, mas é que o motor vai cobre. Os baú de cobre tão cheio aqui, ó. Então tem alguma coisa errada na configuração aqui da... Ah, o cara de esteira... Ah, isso é coisa do Mike, certeza. Certeza, mano. Que que eu falei, Mike? Ela tirou a esteira, mano. Ô, Mike, mano, eu não falei pra não tirar, mano, as esteiras da fabricação que o Lucas fez. Quando tu falou, eu já tinha tirado. Porra, Mike. Aí cê zoou aqui o barraco aqui, mano. Ô, Mike, cadê você pra minha upgrade? É a esteira, cara? Tô no farmzinho. Cadê tu? No farm, tá? Tô aqui? Tô atrás de ser. Tá, ok. Você vira aqui, ó. Mas eu tô fazendo rod de hidrogênio, tá? Tá do lado da... Quatro PECs. Acho que se cada um ficar com 30, acho que já é um bom começo. Ah, o mercadinho também tá fazendo aqui no mercadinho. Marcelo, aqui embaixo... Gente, é só puxar aqui. Certeza de hidrogênio aqui dentro desse balde. Quais recursos querem levar lá pra... Os da pesquisa? Cobre, ferro e... E rodela? Cobre e ferro, tem que trazer pra cá. E rodela, né? Porque não tem como fazer. Rodela? Eu trouxe... Umas duas mil aqui. Ah, não. Cobre, cara. Eu tava falando pra trazer o bruto pra cá. Mas já que tá fazendo aí, sim, pode... Já faz uma produção também de rodelinha. Ah, já tem bastante cobre. Mano, roubaram aqui os... Roubaram um monte de coisa aqui. Mano, eu tenho três mil ainda. Eu trouxe quatro mil. Falta uma ferra aqui, ó. Ah, Mike, você arregatou aqui, mano. A gente vai perder por sua culpa. A gente vai perder por sua culpa. Não, você fez uma cagada, né? A gente vai perder por sua culpa. Você tá sabendo, né? Eu tava tentando entender o que ele fez pra homar, mas não consegui, cara. Eu vi uma cesteira parada, dava um shift e ele delete nela pra pegar a cesteira. Tava parada porque tava sem recurso, será? Isso aí. Eu fui limpando de trás pra frente, né? Da mineradora pra frente. Mas ele pegou no meio das coisas aí. Fodeu. O que mais, gente? Tem mais uma vaga. Eu tenho rodela, ferro e cobre na logística. O cara tirou até a torre de energia. Vou configurar essa torre aqui pra ela também atacar. Passo alto. Peraí, peraí, peraí. As energia não dá pra... Outra, não temos atacado. Ó, tá atacando aí, ó. Droga, eu configurei aqui. Ele atacou o... Ele atacou o relay. Tá vindo 15, mas vai demorar um pouquinho pra eles chegarem ainda. Aqui, ó. Eles tão saindo de lá agora. O medo do Juan tá prestes a acontecer. Só 15, topo. Vamos jogar com vocês, pessoal. É isso, acabou a live. Uma hora a festa acaba, né? A gente vai ver o caso do Mark. Acabou o ferro aqui, ó. O que é que ele tá atacando o míssel? Ele tá vazando aí. Deve tá passando do... Não, mas ele tá atacando dois lados. Deixa eu ver se eu acho que é que ele tá atacando. Ah, entendi. Tá. Eu só não deixo a torre de sinal no alcance do relay. Ele tá atacando o relay. Ele tá atacando? Ele tá atacando o relay. Droga. Mas a torre não tá no alcance, né? A torre de ataque agora. Ó, agora tá vindo todas as três torres pra sinal. É. Ah, galera. Tá atacando o relay. Tá atacando o relay. Desliga aí, desliga aí. É que eu coloquei alto. Era pra deixar só espaço, só, mano. Cadê o mic? Bota o mic na frente aí. Agora azedou o pé do frango, hein? Todo mundo com isso na mão, hein? Pelo menos pra fazer uma brincadeira, hein? Eu tenho... Tô carregando pra voltar pra aí. Tô com cinco ou seis linhas de inventário. Traz logo, traz logo. Azedou, azedou, galera. Chegou já, né? Não, 0.38, o mais próximo. Carrega energia aí todo mundo. Fica perto da torre de sinal. Ó, já tem dronezinho viajando aqui, ó. Tô pegando o do farm. É, eu deixei um monte lá feito. Ó, tem um que tá... Já está trazendo automático do farm, ferro, cobre e rodela. Aqui, ó. Tem um chegando aqui. Do quilômetro. Do quilômetro. Cinco mil metros. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Cadê o geral? Cês tão? No parque? Passei direto dele. Cadê ele? Ah, eles tão atacando aqui já, os mísseis atacando do espaço. Atacando aqui, ó. Estava em minha tela. Olha lá. É, eu já tô aqui já. Tá em cima de mim, eu acho, porque eu não tô conseguindo mirar nele. Nossa senhora, olha o laser, mano. O laser me fitou aqui, hein, mano. Tá louco. Tô com meus mísseis atirando aqui. Ah, perdi o escudo. Eu também, voltei pra base. Recuando. Ah, eu corro. Mano, eu tô vendo só os tiros daqui. 14. Nossa. Cadê os mísseis? Por que que os mísseis não tão indo? Estão atirando, né? Porque tem que ter algum lugar. Eles têm que entrar num range de torre de sinal. Não, não tem não. Tem, pô. Morre. Morre. Caraca, olha quantos tiros. Nossa, eu já nasci. Só tem quatro, só tem quatro torre atirando aqui. Tinha que ter mais torre aqui também. Morre. 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 O mísseis tá atirando, né? Olha isso aqui, tudo quebrado. Alguém tem torre de mísseis no inventário aí? Porque só tem quatro atirando aqui. Não. Eu acho que tem do lado da... Da fabricação tem... Tem torre. Tem nenhuma. Não. Tem nenhuma aqui dos inventários aí? Tinha mais de 80, velho. Não. Tinha tudo pro planeta. Ah, tem 26 aqui, gente. 26 o quê? Torre. Tô pôndo mais aqui. Tá destruindo uma nave. Tá destruindo várias. Uma das torres só tem 11 só agora. É que faltou a defesa planetária. Clique aqui, Mike. Clique e constrói pra ele construir. Clique em cima. Olha lá, os mísseis tá dando certo. Tem que pôr mais mísseis. Só põe mais mísseis. Tá trazendo, Thiago? Tô chegando, tô chegando. Não, mísseis eu tenho. O problema é que não tinha torre. Os trases teriam comigo aqui, Mike. Ah, filha da mãe, se eles acertaram. O radar de manobra tá falhando. Tá tendo um artefato aqui. Ih, caraca. Agora eles também atacaram. Olha. Olha. Tem mais pra pôr? Supernova. 27. 27 total. Cheguei. Aonde que eu boto os mísseis? Aqui no baú. Tem mais, Mike. Tem mais. Aumenta aí. Aumentou. Agora sim, pô. Agora sim. Tá muito junto, Mike. Tá muito junto. A distância. Olha lá, ó. Tá tudo carregado agora. Tá supernova. É, só que enquanto ele tá em supernova, ele... Enquanto ele tá carregando a supernova, ele não atira mais. O problema é que os mísseis aqui gasta muito mísseis à toa, né? Muito mísseis vai embora, né? Muito mísseis vai pro saco. A toa. Acabou. Beleza, agora volta pro zero a ameaça. Pronto. Tamo vivo, gente. Agora a gente deu pra não atirar no Relay de novo, Marcelo. Né? Eu configurei pra atirar no Upper. Eu não sabia que... Eles atiravam nos Relays sem... Sem Torre de Sinal. Daí pra mim foi novidade. Ô, ô... Lucas, você conseguiu fazer a Interplanetária já? Já. Não, a Planetária. Ué, por que que você não fez a Interplanetária pra já trazer automático? Faz duas. É, eu... Eu fiz a... Eu fiz a Planetária pra trazer do Farm pra cá, pra... Pra pesquisa, entendeu? Ô, Mike, tem que voltar pra cá, Mike. Tem que continuar... Tem que colocar a torre aqui, viu, gente? Aquelas... Torres que reparam, porque tá tudo quebrado aqui na pesquisa. Tudo quebrado. Tô arrumando aqui o Farm, pra parar de crescer. Boa, isso aí, meu irmão. Vou ver se eu faço mais torre. Toquei duas aqui que eu tinha, pra reparar aqui as coisas. Agora o próximo ataque vai ser maior, hein? Não, mas aí ele vai crescendo devagar. Consegue... É porque faltou realmente... Míssel. Pra segurar. Quebrou a... 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 O Farm? Olha aqui. Não, não quebrou o Farm, mas olha as esteiras aqui. É porque ela tá assim... Não, não. O Farm tá tretando aqui, ó. Ela começa a crescer, né? E aí... Ah, tá. Ela tenta construir e não consegue. Tá tomando tiro de canhão aqui o Farm, ó. Não pode deixar esses canhão crescer, não. Eita, pô. Eu tomei o tiro. Tá olhando? Esses canhãozão aí, ó. Não pode deixar eles crescer, não. Tá lá. Ele dá só um tiro só. Ele dá só um tiro. Tomou de novo. Qual o canhão que é? Nada aí, Tiago. Você vai tomar um tiro do canhão aí, ó. Ó, terminamos. Agora tem... Resíduo do Gigante Gasol. Se tiver mais canhão, quebra os canhão. Porque esse canhão, ele dá um tiro só na torre laser. Juan, você tá atacando a base. Pegando só as torres do início. Não, aí tá certo. Essas daí tão certo. Canhão não tem mais, não. É. Acho que o Juan deixou no automático. Juan. Oi? Você tá atacando a torre aí, pô. Não, eu tô atacando essas bases de fora aí, ó. Não, é só o canhão que é pra tirar. Se tirar o canhão, não precisa, não. O caixão chegou mostrando o que tem. Tchau, tchau.